A Justiça Eleitoral, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, vem esclarecer as medidas do Plano de Segurança Sanitária para eleições. Olá! As eleições municipais estão se aproximando e a Justiça Eleitoral vem trabalhando incansavelmente para garantir a segurança dos mesários e dos eleitores. Medidas de segurança e EPIs Nas sessões eleitorais, os mesários receberão máscaras, face shield e álcool em gel, que deverão ser utilizados durante todo o período de votação. A biometria não será utilizada e houve um acréscimo de uma hora no período de votação, que será das 7 às 17 horas. Layout da mesa receptora de votos A mesa de trabalho obedecerá a distância mínima de 1,5m, para que os mesários não fiquem muito próximos uns dos outros. Fiscais Os fiscais de partido deverão se posicionar sempre observando a distância dos membros da mesa e também da urna eletrônica. Eleitores na fila O eleitor deve comparecer para votar obrigatoriamente usando máscara, sempre cobrindo a boca e o nariz. Enquanto aguardam na fila, os eleitores devem manter distanciamento entre si. Na sessão de votação Ao ingressar na sala, o eleitor se posiciona em frente à mesa e mostra o documento oficial com foto ou e-título em direção ao mesário, que digita o número do título e lê o nome do eleitor em voz alta para confirmar a sua identificação. Assinatura e comprovante de votação Confirmada a identificação, o eleitor guarda seu documento, limpa a mão com álcool em gel e assina o caderno de votação, de preferência com sua própria caneta. Se desejar, nesse momento, receberá o comprovante de votação. Votação Na sequência, o eleitor se dirige até a cabine de votação e digita o número de seus candidatos, normalmente. Após votar Após sair da cabine de votação, o eleitor novamente higieniza as mãos com álcool em gel e se retira da sala. Medidas de distanciamento Lembre-se, não haverá contato físico entre os eleitores e mesários e também não haverá manuseio pelos mesários do documento de identificação do eleitor. Mesários Os mesários devem higienizar as mãos no decorrer dos trabalhos e sempre que entenderem necessário. O seu direito ao voto está garantido. Na sua saúde, também. Vote consciente e de maneira tranquila. A Justiça Eleitoral trabalha para garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado. Justiça Eleitoral